Você vai falhar em sua jornada. E isso é uma coisa boa. Eu aprendi isso agora na pandemia. Estou mais receptivo às falhas do que há um ano atrás. Veja a falha como um professor, um catalisador para o crescimento. E você começará a entender o que Godin quis dizer com Se eu falhar mais do que você, eu ganho. A falha significa que você aprendeu o que não funciona. E isso o leva a ter mais chances de sucesso numa próxima vez. A experiência com a ação leva à sabedoria. Bora lá com atitude, errar muito e aprender o dobro. Eu sou Vanderlei Bonistete, treinador de inteligência emocional. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos.